Ele Barone, sabe tudo de música, sucesso pra você, um show maravilhoso, tá? Daqui a pouco eu vou ver você também, um abraço! Eu encontrei a Carolina, aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo, quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina, sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo, menina Carolina eu te encontrei Lá, sou feliz, agora vou cantar Lá, sou feliz, agora vou cantar Eu vou amanhecer pra sol do teu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Ai, ai, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do teu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Alô, Carol Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Ai, 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 sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do teu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Alô, Carol Lá, ai, ai, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do teu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Ca, 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 ca ro Carolina Bela Ca, ca, ca ro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho